Eu te amo, tá? E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, hoje é um vídeo sobre o que a minha bebê come, né? O que a Maria come durante o dia todo. E vai ser um novo quadro aqui do canal, eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso voltar aqui com muitos outros, falando sobre a alimentação delas, sobre a alimentação da Radassa também, como que eu faço os lanches, como que eu preparo o cardápio delas, como que eu monto. Tudo pra vocês, mas vai depender também do que vocês acharem, do que deixarem aqui nos comentários pra mim e dos likes, tá bom? Pra eu entender que vocês gostaram ou não, tá bom? Bom, e hoje o vídeo vai ser sobre a alimentação da Maria Clara. A Maria Clara tá com um ano e cinco meses e agora ela tá naquela fase de comer tudo sozinha. Eu já coloco ela na mesinha junto com a Radassa e ela come tudo sozinha. A Maria é uma criança que come de tudo, ela gosta, ela é muito, assim, muito fácil de alimentar ela, porque tudo que você dá a ela, ela aceita muito bem, ela gosta. Então, é muito fácil. Algumas coisas só que ela não é muito fã, mas mesmo assim eu ofereço pra ver se ela gosta, se ela coloca o paladar dela. Mas é muito simples. E hoje, basicamente, eu vou mostrar pra vocês o café da manhã, o lanche da manhã que ela sempre faz, porque normalmente ela acorda por volta das sete horas da manhã, seis e meia, sete horas, e aí ela toma o café dela. Tem dias que é o mamar e tem dias que é o café da manhã, como vocês vão ver aí no vídeo. Nesse dia foi o café da manhã, né? Mas isso varia muito, depende. Tem dia que eu dou a mamadeira, tem dia... Porque, assim, como eu quero retirar a mamadeira, eu tô oferecendo outras coisas pra ela, pra ela ir largando a mamadeira. E tá funcionando muito bem. Tem dias que ela ama uma mamadeira apenas ao dia, então tá funcionando muito bem. Então, nesse dia foi o café da manhã, ela tomou o café da manhã, depois ela fez o lanchinho da manhã dela, que normalmente eu sempre dou uma fruta nesse intervalo entre o café da manhã e o almoço. Depois vem o almoço, ela almoça muito bem também, como vocês vão ver aí no vídeo. E depois eu mostrei o lanche da tarde. Entre o lanche da tarde e o jantar, é que eu dei a mamadeira, que normalmente nesse horário ela fica com um pouquinho de fome, porque normalmente ela almoça ao meio-dia, então quando é 3 horas eu dou o lanchinho da tarde, o primeiro lanchinho da tarde. E aí, quando é por volta de 5 horas, ela já começa a pedir alguma coisa. E aí eu ofereço mamar, mas de vez em quando também eu ofereço outra coisa, uma fruta, ou um lanchinho saudável que eu faço aqui em casa. então eu dou ela e aí por volta de 8 horas, 7, meia, 8 horas eu dou o jantar. E é a última refeição dela, porque ela dorme às 9 horas. Então não tem lanchinho à noite não, é o jantar e finalizamos. Só quando a gente sai para algum lugar, alguma festa, alguma coisa que vai chegar em casa mais tarde, aí sim ela come outra coisa. Mas na rotina de todos os dias, basicamente essa é a alimentação dela. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. e se inspirem aí do outro lado também de vocês mamães para fazer uma comida bem saudável, bem colorida para os seus filhos, tá bom? Essa é a primeira refeição do dia, é o café da manhã. Varia muito, tem dia que eu dou outra fruta, outro tipo de pão ou bolo, ou mesmo faço um mingauzinho, depende muito. Então hoje eu coloquei dois pães de queijo e uma banana cortada. E aqui tem um leitinho quente, ó. Aí, se ela quiser mais pão de queijo, eu vou colocando. Mas eu sempre ofereço dois para ela não largar e comer tudo. Se no caso ela comer e pedir mais, eu coloco mais aqui para ela. Mas essa vai ser a primeira refeição do dia, café da manhã. Oh, meu... Oh, meu... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom gente, ó. Servi o pratinho dela aqui. Então hoje tem ovo cozido picadinho. Coloquei beterraba. Aqui tem arroz. E coloquei batata doce assada, tá? Só temperei ela com um pouquinho de sal. E só isso. E todo o tempero da comida é feito com alho e cebola somente, tá? Hoje eu coloquei pouco arroz porque tem a batata. Então são dois carboidratos. Mas normalmente quando não tem batata ou outro tipo de carboidrato, eu coloco uma quantidade maior de arroz. E hoje não tem feijão porque eu esqueci de cozinhar. Então hoje vai ser isso mesmo. Mas eu sempre coloco o arrozinho com feijão pra ela comer. Então agora eu deixei esfriando já um pouquinho. Agora eu vou colocá-la na bezinha dela aqui. Eu já arrumei pra ela sentar. E aí ela vai comer tudinho isso daqui, gente. Porque a Maria é muito boa de garfo. Quem vai papar tudo? Tutu. Quem vai papar tudo? Tutu. Tutu. Pode comer, meu amor. Tá quente? É? É batata. Batata. Ovo. Ovo. Beterraba. Ovo. Beterraba. Arroz. Vamos comer? Sim. Então come o ovo. Tem colher. Tem colher. Tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela não gostou muito de batata doce assada. Ela gosta mais ela cozida. Né amor? Olha a situação. Que sujeira que ela fica. Vou mostrar pra vocês. Debaixo da mesa. Olha a situação. Olha a situação. Olha a situação. Vamos lá lavar a mão? Não? O que você quer? O que você quer? Mas é isso, gente. Almoço comido com sucesso. Hora do lanchinho da tarde da Maria. Então eu piquei aqui maçã. E aqui tem... Ui, meu amor! Ela já quer, ó. E um leite fermentado. Elas amam leite fermentado. Eu acho uma coisa bem nutritiva e saudável. Vou pegá-la agora e vou colocá-la aqui pra lanchar. Você quer? Sim. Maçã. E noni. Isso. Cuidado, tá? Devagar. Quer que a mamãe põe no copinho? Quer? Pera aí. Ó, eu coloquei o Yakult aqui, ó. Num copinho fechado. Porque aí fica mais fácil dela fumar. E não entorna. Pode lanchar, meu amor. Não entorna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.